É uma decorrência de um caso que começou, por incrível que pareça, sem estímulo de nenhum de nós aqui na Jovem Pan. É, que não tem culpa de absolutamente nada nesse caso. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de uma picape Toyota. Como é que fala isso, Binha? Você que estava me ensinando a falar. Toyota Hilux, do ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, para que ele arque com parte da indenização a qual foi condenado a pagar ao vereador Fernando Holliday por tê-lo chamado de Capitãozinho do Mato. As declarações foram dadas em entrevista aqui à Jovem Pan. Lembrando que ninguém pediu para o Ciro falar isso. Ele que espontaneamente começou a atacar o vereador. Vamos relembrar, Robson. Pode soltar aí. Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, esse... como é? Do MBL. É o vereador Fernando Holliday. O Capitãozinho do Mato, né? O que é a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o Capitão do Mato no passado. Está aí o Ciro Gomes, que acha que pode tutelar, patrulhar o negro para pensar da maneira que ele pensa, como se o negro não tivesse independência de pensamento, para pensar o que ele quiser, para dar a opinião que ele quiser. Mas esse pessoal só quer posar de defensor desses segmentos da sociedade, né? Dos negros, dos gays, das mulheres, se esse pessoal rezar pela cartilha esquerdista deles. Quando não reza, eles são massacrados aqui no sentido metafórico, como foi, nesse caso, o Fernando Holliday com esse tipo de xingamento, de baixaria do Ciro Gomes, para pegar leve, né? Porque aqui a justiça está decidindo mesmo que foi algo ainda mais grave. A decisão foi assinada pela juíza Lígia Dalcoleto Bueno, da primeira vara do Juizado Especial Cível. E a assessoria de Ciro diz que ele vai recorrer. Em fevereiro de 2019, Ciro foi condenado em primeira instância no processo no qual Holliday, ligado ao MBL, pede 38 mil reais de indenização por danos morais. O vereador se manifestou nas redes sociais, abro aspas, quando Ciro Gomes me ofendeu de forma racista no meio da campanha presidencial de 2018, pensou que eu fosse esquecer como tantos fizeram ao processá-lo. Hoje, ele perde um carro, mas valor algum pagará o racismo putrefato que a esquerda brasileira se utiliza e Ciro personifica. Fecha o racismo. O Ciro, ele tem disso, né, Augusto? Muita gente ali da militância, a esquerda e tal, pensa algumas coisas, o Ciro vai lá e fala. E aí, nesse caso, felizmente, está vindo à tona a consequência. Porque, assim, as pessoas, às vezes, podem cometer determinados erros, imprecisões, etc. Isso, às vezes, pode render um processo, mas o Ciro é reincidente. Ele cometeu essa barbaridade. Ele foi criticado por isso. Depois, ele voltou aqui num programa, no Morning Show, e acabou reiterando aquilo que ele tinha dito. Quer dizer, ele não faz o exame de consciência e tal, e deixa passar? Não, coisa nenhuma. Até lembrei hoje, na entrevista com o Sérgio Moro, quando o ministro da Justiça e Segurança Pública disse que registrou o elogio feito a ele pelo Ciro Gomes, e eu falei, olha, esse aí é o primeiro elogio que ele faz desde o berçário. Porque eu não me lembro. Eu tenho os elogios oportunistas. Quando ele é ministro de alguém, ele elogia o chefe. Mas é um chefe que passou a maior parte da vida e passará o restante distribuindo insultos, insultando, ofendendo pessoas e tal. Tomara que seja condenado em todas as instâncias para ver se consegue se controlar um pouco. É repulsivo esse negócio de o sujeito achar que o negro tem que fazer parte de movimentos negros de esquerda. Quando muitos não pensam assim, eles não têm o direito de pensar assim. O Ciro é tipicamente o senhorzinho da Casa Grande. E ele falando em Capitão do Mato é outra contradição. Fala, Zé Maria. É uma situação em que se coloca que o negro, a gente já falou sobre esse assunto aqui, o negro tem que ser um militante, tem que ser um defensor das causas de esquerda, né? Que geralmente lidam com esse assunto. Que o homossexual tem que ser também um militante, no mesmo sentido, né? E isso não é verdade, não é só isso. Existem vários outros setores que a esquerda leva a pensar que só há um caminho a ser trilhado, que é esta disputa, que é esta briga entre setores. Mas algumas pessoas não pensam assim. Vários negros acham que não... Eles realmente acreditam que não são discriminados. Eu acho que sim. Mas muitos negros acham que não são discriminados. Muitos homossexuais acham que não são discriminados e que os homossexuais e os negros usam esse discurso para se vitimizar e até porque não tiraram vantagens, como cotas e outras situações, né? Tá, aí cada um tem uma ideia. O errado está em Ciro Gomes traçar uma cartilha para o que tem cada um que fazer. E foi o caso do vereador Holliday. Ele quis que o vereador tivesse uma ideia e talvez até fosse filiado ao partido dele. Nem falo qual partido, porque ele está agora no PDT, mas que poderia ser outro. Pensaram como ele. Pensou diferente dele. Aí é capitão do mato. Esse é um estigma muito forte. O capitão do mato era um negro que recebia benesses dos patrões, né? Do senhor da fazenda, do dono da fazenda, do senhor de escravos, para perseguir negros, açoitar negros. E esse tinha um estigma muito forte. Na verdade, o Holliday, ele não se enquadra nesse tipo de militância da esquerda. Mas ele tem lá as suas militâncias. Tanto é verdade que ele foi um vereador muito bem votado, tem um discurso próprio e é um militante. Mas não é um militante aliado do Ciro Gomes. O errado aí está nesta inaceitação do Ciro Gomes do que pensam as pessoas. E essa agressão aí está sendo coisificada, né? Está sendo inclusive quantificada. Vai ficar sem o carro. É isso aí, Ciro Gomes. Está perdendo dinheiro, mas ainda vai recorrer e a gente vai acompanhar aqui o final do processo, portanto.